Estou ficando bom nisso já. Como vai pessoal, tudo bem? Na última semana eu estava brincando aqui com o Paulo, com o Pedro e comecei a treinar umas imitações, não é? E uma que eu gostei muito de fazer, que eu acho que está ficando boa, é a do Fausto Silva, aquele lá da Rede Globo. Eles ficaram falando por causa do meu relógio, não é? Então eu fiz... Vamos lá, vamos ver. Ô louco, precisamente, é meio-dia e 45, ô louco, ô louco, brincadeira essa fera aí, ô louco. Ficou bom, Pedro? Obrigado, obrigado. Eu não sei, eu estou aprimorando, está melhorando, eles mesmos. Sejam bem-vindos a mais um Ensinamentos de Jesus. Bom, o pessoal ainda está rindo aqui. Hoje vamos ensinar uma música muito bonita, uma música que já é quase consagrada da banda Kiss, a música Rock'n'Roll All Night. O mais interessante é que não vai precisar ser feito nenhum tipo de alteração na tonalidade, porque essa música já é na tonalidade maior. E digo mais, o Rock'n'Roll é na tonalidade maior. Portanto, é uma música de Deus. O Rock, aprendam, o Rock sempre foi uma música de Deus. Kiss, em inglês, significa beijo. E beijo é amor. E Deus é amor. Se Deus é amor e Kiss é amor, Kiss é Deus. Então, Kiss é meu Pai. Então, agora sim, vamos fazer a versão consagrada dessa música. Mas sem antes esquecer uma coisa muito importante. A dança. Porque quem dança, eleva sua alma a Deus. Vamos lá? Ah, Jesus humilha Satanás Eu te falei, te falei Ah, Jesus humilha Satanás Eu te falei, te falei Nas palmas Ah, Jesus humilha Satanás Eu te falei, te falei Ah, Jesus humilha Satanás Eu te falei, te falei Ah, Jesus humilha Satanás Eu te falei, te falei Ah, Jesus humilha Satanás Eu te falei, te falei Obrigado, Pedro Obrigado, Paulo Obrigado, obrigado, obrigado Até a próxima Que agora eu vou descansar um pouco Porque essa dança Me deixou um pouco pregado Até a próxima Tchau E aí, garoto Tá vindo da onde? Tá vindo do Rock in Rio? Tava Tava Camisa aqui Qual é essa camisa aqui? Eu gosto de música, ué Gosta mesmo? Gosta mesmo? Gosto, ué É mesmo? Gosta mesmo? Gosta quanto? Não, gosto de música Quando o primeiro single? Primeiro single Fala Não, cara Isso aqui é só a camisa, cara Qual foi o primeiro filme no Brasil? Que ano que foi? Que ano não Que mês que foi?